Então o que acontece, o argumento que eu estava ouvindo, o que motivou aquele vídeo, que estava vendo, foi assim, que agora a gente já viu que tem um peso e duas medidas. O Brasil é o vigésimo país em número de mortes proporcional por milhão de habitantes. Aí é proporcional, mas é o país que mais vacina no mundo, mas aí é em números absolutos. Então quer dizer, sempre aquela coisa assim. Os números podem servir para qualquer discurso, basta você achar o contexto correto. Exato. Aí o que acontece? Eu falei, quer saber, eu vou dar uma olhada, por que a gente está em vigésimo? Porque a gente chegou a estar acho que em quinto, mas sempre tem os Estados Unidos, tinha esses países que estavam em uma situação pior, mas eu falei, quer saber, eu vou dar uma olhada nos 20 países que estão piores e ver o que estava acontecendo. E tirando países, por exemplo, que tem 2 milhões de habitantes, a população é mais velha e, enfim, aconteceu qualquer coisinha ali que alterou o rumo da coisa, você percebe que a maioria desses países, por exemplo, a maioria dos países que estão piores hoje é o Leste Europeu. Velho, pra caralho, cheio de 12. Eu achei reportagens sobre o Leste Europeu que aconteceu. O Leste Europeu praticamente pulou a primeira onda, porque eles agiram muito rápido e eles mandaram muito bem na primeira onda. Então começou a morrer gente na Itália... Fecha tudo. Os caras fecharam tudo, sabe? Tipo, da República Tcheca até a Polônia, descendo até a Albânia, os caras fecharam tudo. O que acontece? Na época do verão, os caras abriram para o turismo, porque é basicamente disso que esses países vivem, né? Croácia, República Tcheca, Hungria, todos esses países aí vivem disso. O que acontece depois? E de pornô, gente, pornografia. Muito pornô da República Tcheca. Ucrânia. Muita Ucrânia, muita Croácia. Enfim... É Mateus, o Leste Europeu no X-Videos bomba muito. Tá manjando. Enfim, aí o que acontece? Quando teve a segunda onda, eles esperaram mais uns 10 dias para fechar até terminar a onda de turismo. Eles falaram, puta, mas só um pouquinho, vai. Como eles não tinham tido a primeira onda e ainda não tinha vacinação, a maioria deles não tinha imunidade, essas coisas todas. Aí veio a primeira onda em forma de segunda, né? Sim, sim. Aí teve alguns outros papéis. Por exemplo, na República Tcheca, o pessoal simplesmente parou de respeitar as coisas. As pessoas pararam. Não foi o governo. O governo continuou falando. Não usa máscara, não faz aglomeração. O pessoal simplesmente cagou, porque eles falaram, estamos de saco cheio. Essa é uma gripezinha. Por quê? Porque eles não viram o hospital abarrotado. Eles não viram gente morrendo a rodo. Eles não viram coisa. Eles iam na televisão. Eles falaram assim, ah, não, mas é outro lugar. Isso é exagero da mídia. Então, eles cagaram. No que eles cagaram... Os véi tudo empacotaram. Aí começaram a empacotar os véi. Aí o que acontece? Aí, agora sim. Todos esses países que estavam piores, agora estão controlando já, porque na hora, os países que tem presidente, ou primeiro-ministro, que tem um governo, os caras chegavam e falavam assim, não, vamos parar agora, porque pelo visto deu o pico. Teve, por exemplo, na Macedônia, tem a questão de ter muito muçulmano lá. E aí eles tiveram um feriado muçulmano, que eu não sei qual que é, que eles adiaram para o segundo semestre. Por causa disso, né? E aí foi o Natal deles, entre aspas, né? Não sei, mas... Famílias unidas, abraços apertados. Ah, não teve primeira onda, a gente não teve muita morte, então vamos se abraçar. Pronto, aí explodiu. A Hungria, que tem um presidente que é pareado aí, aliado do Bolsonaro e tal, né? Sim, direitão. Na Hungria, os caras foram os primeiros a comprar vacina, lá daquele pedaço da Europa. E aí eles acharam que tendo vacina, eles podiam já ir abrindo, afrouxando as coisas, porque vai vacinar mesmo, a Hungria tem 10 milhões de habitantes, quase 11, né? Só que eles ainda não tinham aplicado as vacinas nas pessoas, né? Então, quer dizer, eles abriram, né? Ao invés deles aplicarem as vacinas que realmente eles compraram com antecedência e depois abrir, os caras falaram, ah, não, vai, depois a gente... Um monte de húngaro morrendo. Então, cada país que eu fui vendo teve a sua justificativa, uma cagada ou outra, né? Só que não foram cagadas propositais, no sentido assim de tipo, não, vamos matar, porque a gente tá a coisa. Ou então, vamos deixar rolando, sabe? Tipo, foram coisas assim, no sentido, algumas até de, sabe, fala assim, já tá ok, entendeu? Vamos dar alguma... Sabe, não foi inação do governo, foi assim, um passo em falso. Então, por exemplo, Portugal. Portugal abriu por uma semana no Natal, depois de ter sido um dos países que melhor conduziu a pandemia. Então, os caras falaram, ah, estamos de boa, fomos os que melhor conduziu a pandemia, vamos abrir pro Natal. Gente, começou, sabe, começou a tombar velho de tudo quanto é lugar. Ainda mais Portugal, Parece que uma diferença muito, muito clara é que esses países ignoraram, né? Ignoraram algo que eles não estavam vendo. Aqui, meio que tá na cara. Exato. Subestimar é agredir, é matar. Não é simplesmente você não sabe o que vai acontecer, não, tá acontecendo, né? É, as pessoas estão vendo, só que acontece, a gente tá muito suscetível a, assim, por exemplo, quem não foi internado, quem não foi pro hospital, etc e tal, de acreditar que o hospital tá vazio e não tá acontecendo nada. Ou então, porque determinadas alas do hospital não estão cheias, porque não são alas pra Covid, né? Sim. por isso tá vazio, então, ah, é tudo mentira e tal. Então, o que acontece? E aí eu fui vendo que cada um dos países tinha uma justificativa. O único país que não tinha era o México.